O furacão métio atingiu este sábado as costas norte-americanas, na Carolina do Sul, com ventos torrenciais, mas com uma potência inferior à que deixou centenas de mortos, no Haiti. A mais poderosa tempestade do Atlântico desde 2007 reduziu de intensidade para um furacão de categoria 1, à medida que atingiu terra, apesar de ter ainda provocado grandes inundações, cortes de eletricidade e importantes danos na Geórgia e na Flórida, onde pelo menos cinco mortes foram atribuídas à intempérie. Ainda assim, a potência do métio está longe da categoria 5, registada há mais de uma semana. Na parte sudeste dos Estados Unidos, perto de 1,6 milhão de residências e negócios encontram-se em energia elétrica. Na região de Flórida, aqui se poupada dos ventos do furacão, residentes mobilizaram esforços com as autoridades locais para organizar o envio de ajuda para as Bahamas. Chuck Lindsay, responsável da cidade de Marathon, explica que em menos de 24 horas juntaram-se mais de 25 mil garrafas de água, comida e todo o tipo de coisas para enviar para as Bahamas, para ajudar após a passagem do métio. O noroeste do arquipélago, apenas a 290 quilómetros a sudeste da Flórida, foi atingido em cheio pelos efeitos do furacão na passada quinta-feira, com ventos da ordem dos 220 quilómetros por hora, com a tempestade a passar a escassos 40 quilómetros da capital das Bahamas, na Sao.